Para avaliar se uma pessoa tem carência ou não de vitamina B2, o nutricionista vai calcular o consumo alimentar, verificar se existem sinais e sintomas de deficiência da vitamina B2, como dor de garganta, feridinhas na boca, inflamação ou vermelhidão na língua ou na pele, pode pedir exames como coeficiente de atividade de glutationa redutase do eritrócito, flavina adenina dinucleotídeo, que infelizmente ainda não está disponível na maioria dos laboratórios brasileiros, ou a vitamina B2 cérica, que é um marcador de estado nutricional desde que a dosagem seja feita por HPLC. E a suplementação de vitamina B2, em caso de necessidade, é geralmente feita na forma de cloridrato de riboflavina, que tem uma boa disponibilidade. Assine o canal para não perder os próximos vídeos. Assine o canal para não perder os próximos vídeos.